Eu invoco o poder da intuição para que seja despertado em minha mente subconsciente o dom da premonição e o dom da visão e o dom da revelação Pelo poder infinito de Deus eu determino acesso ao meu subconsciente Pelo poder infinito de Deus eu determino a abertura de minha consciência Pelo poder infinito de Deus eu determino a minha intuição Eu invoco a partir de agora o dom da premonição para acesso a informações futuras através da visão e revelação Eu profetizo que quando eu cair no sono terei respostas às minhas perguntas Eu profetizo que terei a revelação na tela da minha mente Eu invoco a manifestação da intuição em minha vida Eu invoco a manifestação da premonição em meus caminhos Eu invoco a manifestação da visão e revelação na tela da minha mente Eu dou ordens ao meu subconsciente Eu ordeno ao meu subconsciente que a partir de agora eu tenho a intuição Eu dou ordens ao meu subconsciente Eu dou ordens ao meu subconsciente para que seja instalado em minha mente o dom da intuição O dom da revelação e o dom da visão Eu dou ordens ao meu subconsciente Eu invoco o poder da intuição para que seja despertado em minha mente subconsciente o dom da premonição O dom da visão e o dom da revelação E o dom da revelação Pelo poder infinito de Deus eu determino acesso ao meu subconsciente Pelo poder infinito de Deus eu determino a abertura de minha consciência Pelo poder infinito de Deus eu determino a minha intuição Eu invoco a partir de agora o dom da premonição Eu invoco a partir de agora o dom da premonição Para acesso a informações futuras através da visão e revelação Eu profetizo que quando eu cair no sono terei respostas às minhas perguntas Eu profetizo que terei a revelação na tela da minha mente Eu invoco a manifestação da intuição em minha vida Eu invoco a manifestação da premonição em meus caminhos Eu invoco a manifestação da visão e revelação na tela da minha mente Eu dou ordens ao meu subconsciente Eu ordeno ao meu subconsciente que a partir de agora eu tenho a intuição Eu dou ordens ao meu subconsciente para que seja instalado em minha mente o dom da intuição O dom da revelação e o dom da revelação e o dom da visão Eu invoco o poder da intuição para que seja despertado em minha mente subconsciente O dom da premonição e o dom da premonição e o dom da visão e o dom da revelação Pelo poder infinito de Deus eu determino acesso ao meu subconsciente Pelo poder infinito de Deus eu determino acesso ao meu subconsciente Pelo poder infinito de Deus eu determino acesso ao meu subconsciente Pelo poder infinito de Deus eu determino a minha intuição Eu invoco a partir de agora o dom da premonição para acesso a informações futuras através da visão e revelação Eu profetizo que quando eu cair no sono terei respostas às minhas perguntas Eu profetizo que terei a revelação na tela da minha mente Eu invoco a manifestação da intuição em minha vida Eu invoco a manifestação da premonição em meus caminhos Eu invoco a manifestação da visão e revelação na tela da minha mente Eu invoco a manifestação da visão e revelação na tela da minha mente Eu tenho a intuição Eu invoco a manifestação Eu invoco a manifestação Eu invoco a manifestação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto